Música Você desfaz do papel normal De amor possível Você reclama, eu sei Por inferno e céu Sou de tambor Debora, Debora Amor moderno é simplificar Você despeia Mulher má, eu tento argumentar Mas como atingir O ciclone passional Em Debora Argumentar Será então Podemos no visete Sem mandar agora Mas sou meu bem Mais devagar Debate ainda é melhor Que acabar lá fora Qualquer amor Melhor do que nenhum A fúria radical Já não tem lugar É o teu problema Em Debora A arte é puro flash A paixão é vil O vinho é mau Debora, Debora O meu problema é te acompanhar Nessa novela Nessa novela Passa ou não Eu tento te deixar Mas tô sempre aí Solidão não é melhor Não, não, Debora Argumentar Agumentar Será em vão Podemos no vigésimo andar agora Mas sou meu bem Mais devagar Debate ainda é melhor Que acabar lá fora Qualquer amor Melhor do que nenhum E devorar E devorar E devorar Argumentar Argumentar Será em vão Podemos no vigésimo andar agora Mas não meu bem Mais devagar Debate ainda é melhor Que acabar lá fora Qualquer amor Melhor do que nenhum Melhor do que nenhum Em Debora Em Debora Melhor do que nenhum Acesse o aplicativo e aöl Acampulla A completo Engneo A непrindade Neste Pacwa Has que Hablga